O corpo da advogada Ozeneide Casanova, de 57 anos, é velado no Salão Nobre da Arena da Amazônia. Ela morreu no Hospital Beneficiente Portuguesa, vítima de problemas cardíacos. Ozeneide era presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional do Amazonas, mulher do ex-superintendente da SUFRAMA, Tomás Nogueira. Ozeneide também foi coordenadora dos voluntários da Copa do Mundo em Manaus. O Ministério Público começou a investigar o caso do menor que teria sido baleado por policiais militares no domingo. O Ministério Público do Estado pediu explicações da corrigidoria e ao comando da Polícia Militar. As providências preliminares foram requisição de informações ao comandante da 25ª SICOM, que pelo que consta, os PMs compõem essa SICOM, e também requisitamos informações à corrigidoria do sistema para que nos informe se está sendo apurado e nos encaminhe já elementos apurados preliminarmente para subsidiar o nosso procedimento aqui. Os PMs são acusados de balear um adolescente de 17 anos nas costas, no Coroados ou na leste da cidade. Ele teria reagido à abordagem e atirado contra os policiais. Mas a família do menor contesta essa versão e diz que ele se assustou durante uma blitz, correu e aí foi atingido. O rapaz foi levado dentro da viatura de forma inadequada. O garoto continua internado no Hospital João Lúcio e corre risco de ficar tetraplégico. Se for comprovado que os PMs agiram errado, eles podem responder criminalmente. Manaus agora tem um voo direto para Aruba, na América Central. Isso pode incentivar o turismo. Ao pousar no aeroporto internacional Eduardo Gomes, a aeronave que fez o primeiro voo direto Aruba-Manaus passou por um ato simbólico de batismo. 40 passageiros, entre representantes e funcionários da companhia aérea, foram recebidos pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto. O reconhecimento, cada vez maior, de que Manaus tende a ser uma meca do turismo internacional. Manaus, para mim, é uma das três cidades com vocação de cidade mundial no Brasil. Rio, São Paulo e Manaus. Os voos serão diretos e sairão de Manaus duas vezes por semana, às quartas e aos domingos, sendo um voo de chegada e outro de partida. Antes, quem desejava conhecer as ilhas de Aruba precisava enfrentar um trajeto com escala ou conexão. A viagem irá durar menos de três horas. O presidente da companhia aérea afirmou que a iniciativa de trazer o voo para Manaus surgiu após uma pesquisa de mercado e a cidade pode ganhar, ainda este ano, uma rota direto para Curaçao. A expectativa com a inclusão de mais uma rota de voo internacional com desembarque direto em Manaus é que o número de turistas que visitam a capital amazonense supere o do ano passado. Todo novo voo traz para uma capital, para um estado, no mínimo 12% de acréscimo de turistas. E a Escola de Samba Andanças de Cigano, do bairro da Cachoeirinha, se prepara para o carnaval. Este ano, a escola vai contar a história de Ajuricaba, o herói Manaus. O repique do pequeno componente anuncia a bateria da escola. A Andanças de Cigano está nos últimos preparativos para o carnaval deste ano. Na avenida, a escola vai contar a história de Ajuricaba, o herói Manaus. Essa pessoa que está esquecido lá atrás, mas é o primeiro grande herói, não só amazônico, mas brasileiro. Desde outubro, a agremiação ensaia em busca do terceiro título na elite do carnaval. Este ano, a escola vem com 3 mil integrantes, 4 carros alegóricos e 25 alas. A agremiação, que subiu para o Grupo Especial do Carnaval Amazonense em 2013, promete fazer um belo desfile. Carisma e sensualidade são triunfos da escola. A gente precisa ter carisma, samba no pé e muita garra para poder levar a escola adiante, junto com a bateria. O desfile deste ano será no dia 14 de fevereiro. E agora um assunto que preocupa os pais, a compra do material escolar. Os lojistas esperam aumentar as vendas em até 15%. As mochilas, por exemplo, custam caro e muito. E se mal escolhidas, ainda podem causar problemas às crianças. As mochilas são um dos itens mais caros da lista de material escolar. Por isso, é bom pesquisar. Alguns lojistas oferecem descontos mesmo nessa época do ano. Forma de pagamento que você pode agregar, esse tipo de situação. E o que a gente está orientando, né, sempre, desde o início, é que os pais venham um pouco antes, venham antecipados. Por quê? Porque você consegue ter opções. Nas galerias do centro de Manaus, uma mochila pode custar de 10 a 35 reais. Uma outra opção é o kit completo. Mochila com rodinhas, lancheira e estojo. Só que sai um pouco mais caro, 100 reais. Já nessa loja, as tradicionais e de rodinhas podem custar de 50 a 200 reais. Nesta outra, especializada em bolsas, o cliente pode pagar até 400 reais. Com essa variação de preço, cada mãe faz o que pode. A Márcia não abre mão da qualidade. Eu vejo primeiro o material, né, se o material é bom e o preço, o preço está acessível. Porque às vezes tem material que não é tão bom e o preço está elevado. E os materiais são bons e os preços estão mais baixos. Já a Francisca até gostaria de levar uma mochila que durasse mais. Só que o orçamento não deixa. Tem que pesquisar. O aluguel não está barato, as coisas escolares não estão barato. Tem que comprar farda escolar ainda, né? Porque a farda não é dada, é comprada. E está caro. A Edileus encontrou um outro jeito de economizar. Eu vou reutilizar a bolsa, né? Comprei na metade do ano, o valor assim, um pouquinho salgado, né? 200 reais. Mas, de recompensação, eu vou usar esse ano todinho, né? Esse é um material bom, que dá para aproveitar. E é isso, é uma economia que eu fiz, né? Mas não é só no bolso que deve estar a preocupação dos pais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 85% das crianças e adolescentes podem apresentar dores na coluna por excesso de peso na mochila, com materiais escolares. Segundo a pesquisa, uma pessoa não deve carregar mais de 10% do peso corporal. Uma criança que pesa 25 quilos, por exemplo, o máximo que ela poderia carregar nas costas seriam 2,5 kg. Esse especialista dá dicas que podem ajudar na hora da compra. Se a criança tiver, por exemplo, uma alça muito baixa, como essa, ela vai ter que se curvar para carregar a bolsa. Então, isso também gera uma sobrecarga. Então, a alça tem que estar na altura da cintura. O modelo ideal como é? É a mochila de alças mesmo. De preferência, quando disponível, uma mochila que tenha uma cinta abdominal, porque a cinta, ela permite um equilíbrio maior e um menor balanço. Na hora de arrumar a bolsa, é muito importante colocar o que for mais pesado próximo ao corpo. Então, se tiver um notebook, um livro mais pesado, coloca ela na parte mais funda, próximo ao corpo. Não deixar nenhum objeto solto dentro da bolsa, porque esse objeto solto, ele leva a um certo desequilíbrio, um desconforto. É um cansaço maior. As consequências podem ser sérias para a criança, caso o peso seja maior do que ela pode carregar, como dores nas costas e desvios na coluna. O melhor mesmo é tentar encontrar uma mochila adequada para a idade e o bolso de cada família. É o preço, a qualidade e não deixar os filhos levarem muito peso para a escola. Esse é o essencial. Essa é a edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho